Agora o bicho vai beijar! A cidade de Araguaína foi escolhida para a implantação do projeto da Força Tática Estadual que conta com homens altamente treinados e capacitados para lidar com ocorrências de maior complexidade. O projeto foi iniciado na última sexta-feira, dia 22, e os resultados estão sendo positivos. Os resultados estão aí, a sociedade de Araguaína está observando, constatando que realmente ela vem aí para trazer uma maior tranquilidade não só para Araguaína, mas para as demais cidades que porventura venham a sofrer com a criminalidade em alta, a Força Tática do Estado estará lá para atuar. Muitos desconhecem que a Força Nacional é composta por policiais militares dos estados, inclusive eu sou integrante da Força Nacional. Então o que ocorre? A Força Tática Estadual são integrantes das unidades que num momento de tranquilidade permanecerão nas unidades de origem, mas que mediante solicitação de alguma área que porventura venha a sofrer uma criminalidade em alta, ela estará lá para atuar a combater. Os resultados são mais do que positivos, aí dá para constatar com as inúmeras prisões, apreensões, e essa semana tem sido de sucesso com esse apoio incrementado aqui na cidade. Com policiais especializados em abordagem às pessoas e veículos em atitudes suspeitas, a Força Tática Estadual permanecerá na cidade por tempo indeterminado. Chegou!